Não percam, dia 2 de junho, New Evolution apresenta a festa Hot Parry Black & White. Muito som, iluminação em dois ambientes. Pista 1, DJs ADN, Lelê, Bruno Melo, Renan Rodrigues e convidados com muito funk, axé e música eletrônica. Na pista 2, Grupo Pura Timidez e nas picapes Rodrigo Santana da Rádio Star FM Brasil e Ricardinho DJ Remix do programa Black Online. Mulheres até a meia-noite entram na faixa, depois 5 reais. Convites masculinos antecipados a 10 reais, na portaria 15 reais. Não percam, a festa Hot Parry Black & White. Local, Avenida Sadomo e Noé 531, Jardim Casa Grande, Chácara Recanto do Capricho, perto do Extra Casa Grande. Realização, New Evolution Eventos, apoio Rádio Star FM Brasil e Edu Funk Show. Informações, 80964313, 80964313. Festa Hot Parry Black & White, esta você não pode perder.